Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo! Amor! Desculpa! Oi, gente! Bem-vindos! Meu Deus do céu! Desculpa, tá? Vamos! Qual é a graça? Eu não sei! Ai, filho! Bem descalço no chão, não pode! Cadê o chinelo? Vai pegar gripe! Tipo, tá 40 graus na forma, vai pegar gripe! Da onde? Eu sempre ouvi que tomar água gelada dá dor de garganta! É isso também! É verdade? Não! Eu tomava água gelada antes de dormir no frio do Rio Grande do Sul, de peito descalço no chão e eu não fiquei com gripe, né? Peguei infecção intestinal, mas isso não tem nada a ver! A mãe nunca deixou eu comer, tipo, quando eu tô doente, comer sorvete e eu tomar... Cara, quando tu tá doente, sorvete é a melhor coisa! Ajuda com a dor de garganta e tipo, não ficar tão inchada e inflamada! É muito bom! É muitas coisas que os antigos diziam e aí vai passando, mas só levam a coisa sem saber, na verdade! Pois é! Papel sujo no lixo e não no vaso! Não dá! É óbvio que tem que jogar no lixo, vai entupir o vaso! Cara, vai ficar fedido! Vai ficar fedido, mas nós não temos estrutura pra botar no vaso! Mas tu sempre sabe que tá num banheiro brasileiro, porque daí tem aquele cheiro, tipo, igual! Tu sabe? Não fala! Mas foi o único país que tu já foi, eu acho! Por que você não fala? Não fala que tem um cheiro! Mas tem! É o cheiro mais maravilhoso! Ai, filho! Tem que se arrumar no último, pra ir em qualquer lugar! Você tá saindo de casa, tem que se arrumar! Tipo, vai no padaria do lado de casa, maquiagem, batom, saia... Mas no mínimo, colocar um tênis, né? Ou sei lá... Vai de chinelo, cara! Tá, de chinelo tudo bem, mas de meio chinelo, que nem vocês andam aqui, de pantufa no mercado! De pijama no mercado! Isso não é todo mundo! De pijama! Tu usa meio chinelo, amor! Sim, mas isso não é pijama! É! Sim, mas bota um tênis, né? Sei lá! Ué, confortável! Mas não é sempre! É um chinelo de dedo, mas é um chinelo específico, entendeu? É um chinelo específico! É! Essa é uma boa! Em vez de só dizer, tipo, bom dia, né? Tipo, falam bom dia, né? Aqui, tu fala bom dia! Ou, tipo, postam alguma coisa no Face, é bom dia! Mas lá, eles postam um testemunho! À noite, boa noite é a mesma coisa! Em vez de só, boa noite, vou dormir! Boa noite pra todo mundo! Que o dia passou bem em mim! Atençoe os teus sonhos e... Tu dorme com os anjos e... Que... Consegue sonhar todas as coisas que queria no mundo! Boa noite! No aniversário também, aqui só dizem happy birthday! Sim! Tipo, happy birthday! Happy birthday! Ou, tipo, happy birthday, hope it's a good one! Tipo, seja legal! Tá, mas por que vocês não são mais, tipo, desejar as coisas pra pessoa? É, depende de quem tu tá conversando, né? Tipo, se tu conhece a pessoa, talvez tu escreva uma coisa a mais! Mas se tu não conhece a pessoa, eu sou conhecido, não vai escrever um textão! Tipo, óbvio, pra um mãe, pra um filho, alguma coisa assim, tipo... A própria mãe vai dar feliz aniversário e diz happy birthday, I love you! É isso! Escovar os dentes, depois de cada refeição. Carrega, escova e pasta. Bem normal, né? Vai pro trabalho, leva escova e pasta pra escovar os dentes. Tipo, isso não é uma coisa... Isso é uma coisa legal, tipo... Cuidar... Da higiene. Higiene. Mas... É, isso não é uma coisa estranha. É um estranho, mas não... Estranho no sentido de puente. Estranho, né? Como vocês concordam comigo, é não escovar os dentes. Ué, de manhã a de noite! Que isso? Que dentista manda de manhã a de noite. Aqui! No mínimo três vezes ao dia. Eles dizem no mínimo dois. Aqui? Aham. Olha os meus dentes lindos. Tomo banho tipo, dois, três, quatro vezes por dia. É diferente. Aqui tem pessoas que tomam de manhã, tem pessoas que tomam de noite. Muito pouco tomam de manhã e de noite. Lá. Acordou, tomou banho. Foi pra padaria, arrumada, volta e tomou banho. Que velho. Vai pra aula, toma banho. Volta da aula, toma banho. Sério, eu conheci um cara, ele tomava banho quatro vezes por dia. Depois de trabalhar um dia inteiro, tá todo suado, como que vocês conseguem dormir sujo? Porque já tomaram banho de manhã daí não... Ué, mas é as pessoas que trabalham no escritório. Eles não tão suados. Rara. Que nojo. Fez xixi, né gente? Fez o dois. Suja as coisas. É, limpa. Limpa com papel, não. É igual. Fica suja. Porque esse vídeo deveria ser coisas estranhas que os americanos fazem, né? Porque os brasileiros tão certos. Né, filho? Ué. Então, gente, esse foi o vídeo que... Então, gente, esse foi o vídeo que falamos sobre coisas que os americanos acham estranho que os brasileiros fazem. E muito obrigada por ter assistido até o fim. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.